Banco para a menor de idade, vamos sim, bora vocês pedem, eu faço um vídeo Vamos falar aqui bem rápido, não tenho o que fazer vídeo muito longo Então vamos falar banco para a menor de idade, banco que eu fiz a primeira conta do meu filho Banco digital, a primeira conta do meu filho foi no Banco Inter Tem um vídeo completo aí, eu vou dando essa conta para o meu filhote E falar nisso, chega um outro filhote que sai daqui, um filhote felino Eu fiz a conta aí para o meu filho, no Banco Inter, fácil, rápido, tranquilo Pediram novamente a minha identidade, por conta que a minha identidade tinha passado os 10 anos Eu estava esperando a nova chegar, a nova chegou, coloquei lá, tudo tranquilo Eu vou até fazer um vídeo acessando a conta dele para ver as opções que tem lá para o menor de idade Banco Inter é o banco que eu vou estar deixando embaixo na descrição do vídeo indicando para o menor de idade É o banco que o seu pai vai precisar fazer a conta, vai precisar da identidade dele Ali com menos de 10 anos de expedição, ou então a CNH dele também serve Vai precisar de um comprovante de residência Vai precisar da sua foto também, no caso da sua identidade também Vai precisar da foto sua e do seu pai, não precisa do pai assinar nem nada Tá ok? Somente a foto ali, a selfie do pai ou a selfie da mãe A foto da identidade do pai ou da mãe Ou então a foto da carteira de motorista, de um dos dois Porque se a identidade estiver com 10 anos ou mais Pode o banco não aceitar o cadastro, tá ok? Então isso aí é tranquilo Teve vídeo anterior que eu falei que precisava da assinatura do pai e tal Na verdade não precisa, isso aí é feito quando eu Era feito pelo menos quando eu fui fazer minha conta no Inter Aí já tem mais de 4 anos eu acho que tem minha conta no Inter E aí pedia para assinar com papel em branco Agora não pediu para fazer a conta para o menor pelo menos não Tá? Bom, aqui foi o Rafael Andrade Peço que você se inscreva no canal Ative o sininho, marque sempre todas as notificações Deixe seu super like, aquele joinha que ajuda demais o canal Caso de qualquer dúvida, comentário WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, LinkedIn Twitter e por aí vai Gratidão primeiramente a Deus Gratidão vocês do canal Vocês que não são inscritos assistindo esse vídeo vão se inscrever Um grande abraço a vocês, todos vocês Que Deus abençoe a família de vocês e todos vocês Fui! Tchau!